Fala aí, galera! Beleza? Então, hoje eu tô aqui pra um vídeo um pouco diferente aqui. Eu quero mostrar uns Pro Players que não são tão bem conhecidos. Essa ideia aqui foi um maluquinho aí que deu nos comentários, eu gostei pra caramba da ideia. Ele falou, por que que tu não mostra alguns jogadores Pro pra divulgar eles? Eu pensei, pô, isso é uma ótima ideia. Bora lá! Mas antes eu quero agradecer aí pela gente tá chegando a quase 2 mil inscritos aí. Se puderem dar aquela força se inscrevendo pra bater essa meta, eu ficaria bem grato. Vamos começar aqui pelo Zotier, Zotier, sei lá como tu quer pronunciar. O Zotier Boy aí que joga junto aí com a galera do Tony Boy aí. É do mesmo time, né? A BRC, Brazilian Crusaders. E, mano, o maluco joga muito aí, vai. Sem dúvidas tá no nível aí dos moleques do Tony Boy aí. O canal dele é bem pequeno, ele tem só 12 mil inscritos, eu acredito que o foco dele mesmo seja as streams. O seu cadeia é de 7.50 aqui no atual momento que eu tô fazendo esse vídeo. Conta com mais de 27 mil kills. 25% de win rate, então mais ou menos a cada 4 partidas que ele joga ele ganha 1, mas isso é insano. E tem mais de 1.200 vitórias, velho. Ok, vamos pro próximo aqui. Esse próximo é um jogador gringo, mas ele é do console, então eu resolvi mostrar. Ele é do PS4, cara, o maluco é insano aí no PS4. Vou botar um trechinho aí. Então o Zarb é um australiano aí que joga nos consoles. O seu vídeo que eu encontrei com mais kills aqui foram 34, então acredito que esse é o seu recorde aí. O cadeia dele é de 7.92, então basicamente a cada partida ele faz mais ou menos 8 kills por aí. Isso é absurdo. E cara, ele só tem 51 mil kills, só isso só. Ele tá no top 58 do mundo aí de kills no PS4. A taxa de win rate dele de vitória aí é de 27%, então mais ou menos aí a cada 4 partidas ele ganha 1 também. E conta com mais de 2.400 vitórias. Então esse que eu vou trazer agora, ele é bem conhecido já, mas eu resolvi trazer mesmo assim porque eu mesmo particularmente não conhecia. Até pesquisar pra fazer esse vídeo aqui. Tô falando aqui do Muop. Muop é um youtuber aí, ele posta vários vídeos aí fazendo alguns desafios também no Fortnite. E ele pega muita kill, cara. Os vídeos dele tem bastante kill, pode dar uma olhada aí que o moleque joga bem. O seu cadeia aí é de 5.29, tem mais de 33 mil kills. Taxa de win rate 17% e mais de 1.300 vitórias. Então partindo pro próximo aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre o Soft, né. Ele joga pela BD. O seu canal aí tem um pouco mais de 100 mil inscritos. A sua taxa de KD é de 5.52. Ele tem quase 48 mil kills. Cara, isso é absurdo, velho. Fico impressionado com esses números. A sua taxa de vitória é de 22, quase 23%. E ele tem mais de 2.500 vitórias. Então e pra finalizar aqui eu quero falar um pouco sobre o Pugaboy. O Pugaboy joga aí com a galera aí da BRC também. O Tony Boy, o próprio Zotia do início do vídeo. O Pugaboy, eu não consegui achar os números dele aqui no Fortnite Tracking. Mas pode ter certeza que ele joga muito bem, cara. Ele posta vídeos aí com 30 kills, 35 kills. É absurdo o moleque jogando. Eu acredito que ele esteja ali no nível do Tony Boy. Se não melhor ainda. Os dois jogam bem parecidos, inclusive. Tem um estilo de jogo bem parecido. O Tony Boy aí tem 50k de inscritos. Ele não é tão conhecido porque ele não posta muitos vídeos. Então pouca gente conhece ele. Conhece mais pelo Tony Boy. Mas pode dar uma passada no canal dele aí que vocês vão gostar pra caramba. Então, guys, o vídeo foi esse aí. Um vídeo bem rapidinho porque eu tô indo viajar. Então vou ficar um diazinho fora aí. Vídeo bem na correria mesmo. Como eu disse no início, eu queria pedir que vocês se inscrevessem no canal aí. Porque estamos quase chegando a 2 mil inscritos. Eu ficaria bem feliz aí que a gente conseguisse bater essa meta. Assisam os outros vídeos aí. Deixa um like nesse se você gostou. E falou!